ajude nessa live hoje. Festival Cultura em Casa, promovido aí pela Secretaria de Estado de Cultura e Esporte e Lazer aqui de Mato Grosso, né? O meu agradecimento ao secretário Allan Kardec, ao secretário adjunto também, Paulo Travem, ao Jean Moura e toda a sua equipe de produção que tá aí nos bastidores da organização desse grande evento, esse grande festival cultural online. Muitos artistas, as apresentações começaram antes de ontem e vai até o dia 24, gente, são vários artistas. Vocês podem acessar lá também o site do festival culturaemcasa.com.br e vocês irão acompanhar, a programação está belíssima, gente. Corre lá, convido o pessoal, eu estou aqui de olho no relógio, faltam alguns minutinhos para dar início a esta live Histórias Indígenas. Exatamente, é um texto baseado na bibliografia e também nas histórias orais do povo Terena. Quero aqui agradecer imensamente a Nain Terena, esse projeto que nós iniciamos há dois anos, com a apresentação para várias aldeias, também aí patrocinado pela Secretaria de Estado e Cultura. Foi em 2017, 2018, nós visitamos aí aldeias de vários lugares aqui de Mato Grosso, como lá Peixoto de Azevedo, Maturas do Sul, lá em Aquidauana, a Aldeia Limão Verde. Todos os parentes da aldeia estão assistindo a gente, quero agradecer imensamente a Nain Terena, se não fosse pela Nain Terena, ter dado essa graça, esse presente de apresentar essas histórias indígenas, aqui basicamente inspiradas nas histórias orais do povo Terena. É uma honra estar apresentando essas histórias, e são histórias para todas as idades. Aqui estarei apresentando um teatro narrativo, aqui ó, está cheio de personagens. Ih, tem, tem, nós vamos falar um pouquinho sobre o mito das origens na visão do povo Terena. Vamos falar também das disputas aí dos personagens, né, dos bichos da mata. A gente vai descobrir aí como que eles levam as mensagens para a gente aqui, como que o povo Terena tem esse olhar para a natureza, esse olhar para os animais, que a natureza nos fala o tempo todo. Gratidão, Nain Terena, gratidão mesmo. Vocês estão vendo aqui o nosso painel maravilhoso, também feito lá pelos povos Terena, da aldeia Limão Verde, que é da região de Aquidauã, na Mato Grosso do Sul. Meu grande abraço lá para a Alessandra, para o João, para toda a comunidade do Limão Verde. Muito obrigada mesmo pela presença. Bom dia, eu vou dizendo bom dia aqui, mas eu vou estar falando. Cinco minutinhos, gente, cinco minutinhos para começar. Josiane Geroldi, bom dia. Gratidão pela presença ilustre, amiga, lá do Rio Grande do Sul. Olha só que bom que você está aí. Vamos aqui compartilhando histórias. Ah, Luciana conhece a Nain Terena. Obrigada, gente. Vai convidando o pessoal aí. É as 10 horas que começa. 10 horas horário de Mato Grosso, 11 horas horário de Brasília. Dá tempo ainda de convidar as pessoas. Convidem lá. Envie esse e-mail lá para os amigos e para as amigas. É o maior festival online, festival cultura em casa, que graças à Secretaria de Cultura do Estado, aqui nós estamos podendo apresentar para vocês aqui em casa, estamos na minha casa, esse painel aqui, maravilhoso do grafismo do povo terena. Gratidão aqui. Foi a Alessandra, lá da aldeia Limão Verde. Oh, minha parede, gratidão. Foi ter aqui apresentado esse painel belíssimo. Todos esses adereços aqui que vocês estão vendo. Esse aqui vem lá de Peixoto de Azevedo, da aldeia Copenoti. Foi a Sani, que é a prima da Nain Terena, que confeccionou o colar também, me deu de presente. Gente, aqui estão o grafismo e a simbologia aqui do povo terena, que é esse grafismo que vocês estão vendo aqui. Faltam quatro minutos para começar. Ai, que emoção, gente. Daqui a pouco o pessoal aí do festival deve estar aqui acessando também, me acompanhando aqui na live. Bom dia, Sônia. Bom dia, Lenda Maria. Lá de Sorriso. Um grande beijo lá para o pessoal de Sorriso. Lenda Maria sempre me acompanhando. É, coordenadora lá da biblioteca de Sorriso. Stephanie, bom dia, bom dia. Gente, que emoção estar aqui com vocês. O pessoal deve chegar no horário, né? Que está marcado lá às 10 horas, horário de Mato Grosso. Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo de lá correr, beber uma água. Ainda dá tempo de vocês convidarem os amigos e as amigas aí, os parentes que estão aí nas redes sociais. É muita emoção receber vocês aqui. Muita gente que eu conheço, outras pessoas que não conheço. Gratidão pela presença. Gente, olha, mas tem aqui tantos personagens. Os personagens estão aqui assim prontas para serem apresentadas para vocês. E olha, vai ter muita diversão com esses bichos da mata, hein? Eles vão ter assim muitas mensagens para nos dizer. São bichos assim de esperteza. É, que fazem muitas tramóias assim no universo da mata. E vocês vão descobrir que é uma visão das histórias orais do povo terena. Bom dia, Carlos Godói! Olha, Carlos Godói! Obrigada pela presença que mora aqui no meu coração. Carlos Godói aqui da Companhia Mapinguari, lá de São Paulo. Obrigada pela presença. Gente, está chegando a hora. Está chegando a hora. E quando começar aqui, às 10 horas daremos início, né? E novamente iremos agradecer, né? Fazer os agradecimentos. Ah, não sei se vocês estão vendo também aqui o meu figurino. Tem todo o grafismo que foi feito pelo povo terena, né? Esses grafismos todos que vocês estão vendo aqui, né? Que faz essa cor, faz referência a cerâmicas, né? Também lá da aldeia Limão Verde. Enquanto isso, eu vou dando bom dia para as pessoas que estão chegando aí. Emanuela, bom dia, bom dia! Olha quanta gente linda está aqui. Gente, eu convido as pessoas. Convida aí, o pessoal está chegando. Faltam três minutos para dar início. Eu acredito que o pessoal da Secretaria de Cultura já está presente. Gente, eu só estou aguardando aqui aparecer aqui o horário. Me digam aí, gente. Me digam aí se está tudo ok com a imagem e com o som. Está tudo ok? Manda corações. Corações que eu adoro. E se puderem, escrevam aí. Se está tudo ok com a imagem. É que eu não sei, está demorando para chegar aqui as mensagens de vocês. Não sei se vocês estão escrevendo, mas eu estou percebendo que está demorando. Por isso que eu estou perguntando se está tudo ok com a imagem e com o som. Diz aí, me escrevam. Obrigada pela presença. Gente, como eu estou feliz aqui. Olha o coração bater. Está tudo ok, gente? Dá um joinha aí se está ok com o som e a imagem. Porque aqui, para mim, está tudo bem. Está ótimo? Porque depois que começar a história, eu fico preocupada sempre com a internet, né? Porque às vezes ela pode desconectar. Então, vocês vão me aí orientando pelos corações, subindo, enquanto eu estiver contando e apresentando aqui as histórias. Tudo ok, tudo ok. Sônia também. A Dade falou que está tudo ok. Ah, obrigada. Lá no Rio Grande do Sul. Está tudo ok, né, Sônia? Está tudo ok. Está chegando aí a imagem também. Eu sou muito bacana. Olha, quero mandar de novo um abraço. Gente, o pessoal lá da aldeia Limão Verde. Eu acho que eles estão chegando aí já. Obrigada mesmo. É uma honra, né, gratidão a todas as lideranças indígenas desse país, né? Aqui vai o meu afeto, a minha força, toda a minha energia. Quero agradecer também toda a equipe, né, envolvida nesse lindo festival online. O maior festival, o Festival Cultura em Casa, que foi através do edital emergencial para que atenderam os artistas de Mato Grosso. Quero agradecer aqui a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, aqui em nome do Secretário de Cultura, Alan Kardec, o Secretário Adjunto, o Paulo Travem, e também toda a equipe que está atrás aqui dos bastidores, né, organizando esse projeto, ao Jean David lá e toda a sua equipe maravilhosa, que está nos orientando muito bem. Gratidão, gratidão pela presença de vocês todos aqui. E convide as pessoas que dá tempo ainda. Dá tempo, falta dois minutinhos, dois minutinhos para darmos início. Estão todos com saudades de vocês também. Obrigada. Um grande abraço. Lá para a aldeia da região de Peixoto de Azevedo, a aldeia Copenoti. Um grande abraço lá para as grandes lideranças. Gratidão, eu visitei essa aldeia há um tempo atrás. Muito obrigada. Lá também para a aldeia de Aquidauana, toda a região lá, um grande abraço. E também para a aldeia Limão Verde, todas as lideranças. Gratidão mesmo aqui pelo apoio e pela presença de todos vocês. E este espetáculo, esta apresentação, eu ofereço de coração para a Naini Terena. A Naini Terena que me convidou para apresentar essas histórias do povo tereno, das histórias da horaridade. Bom dia, Inês Guimarães. Que honra tê-la aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, gente. Então vamos dar início oficialmente, né? Já estamos no horário, já estamos no horário, gente. Não sei se o pessoal da equipe, da produção aí, do Festival Cultura em Cena. Oh, Festival Cultura em Casa. Festival Cultura em Casa. Acesse lá o site também depois. Festival Cultura em Casa para vocês acompanharem toda a programação que vai até o dia 24. Muito obrigada pela presença. Mais uma vez, agradecer a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando as histórias baseadas aqui nas histórias orais do povo tereno. Histórias indígenas. Um grande abraço a todos os parentes indígenas desse Brasil. Muito obrigada. Oh, gratidão, quem está aparecendo aí. A Naini, não deu tempo de ler aqui, gente. É muito rápido. As letras vão passando. O Theo Miranda. Theo Miranda, obrigado pelos registros das imagens, né? Naini Terena. Desde o início dessa live, eu estou agradecendo a Naini Terena. Oferecendo aqui de coração. Então, um abraço também para a Renata. Um abraço, Renata. A Naini está escrevendo aí. Gratidão. Olha, as mensagens vão ficar gravadas. A live também vai ficar gravada. E nós depois podemos responder aqui as mensagens. Porque agora eu não consigo ler aqui ao mesmo tempo. Mas, com certeza, a gente vai ler todas as mensagens que vocês estão mandando. Daremos início, então. Fizemos agradecimento. Lembrando que este texto é baseado nas bibliografias e também nas histórias orais do povo Terena. Fazendo referência ao povo Terena. Aí, com o aval, né? E o acompanhamento da Naini Terena, que está presente. Todos lá da comunidade e da aldeia Limão Verde, lá daqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, um grande beijo para a Alessandra, para o João, para todas as lideranças. Muito grata, muito grata pelo presente que me honra. Muito obrigada, gente. Vamos começar, então? Vamos lá. Há muitos anos, Lá no tempo em que o mundo ainda era um pequeno mundo. Passeava sobre a Terra Vituca 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 era um pequeno pássaro, bem te vi. Ele sobrevoava a Terra, naquela época em que não existia ainda seres humanos. Vituca era um pequeno pássaro, bem te vi. E ele passava a observar tudo o que acontecia. Vituca Um belo dia, Vituca, sobrevoando aquela região, ouviu um som estranho que via das profundezas da terra. Vituca. Vituca, então, estreando aqueles sons que não sabia o que estava acontecendo, foi avisar os gêmeos Oreca e Uvacai. Vituca sobrevoou até um alto lugar da terra. Vituca sobrevoou até um alto lugar da terra. Vituca 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 Acelerando o meu olhador. Acelerando o meu olhador. O meu irmão, Deus queixas o meu olhador. Ele ainda não consegue fazer prisontos, meu irmão. Ele ainda não consegue fazer não. A gente tá com ele na tua! Hino! Hino que dá! Nem bateu! Quem é isso? 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 E os gêmeos então apareceram, imediatamente eles ouviram o som que vinha das profundezas da terra. Então os gêmeos se posicionaram em um lugar mais alto da região, um dos gêmeos foi para a região norte, lá no morro do Vigia, e o outro gêmeo foi para a região sul, lá no morro do Amparo. Depois observaram toda a terra e perceberam de onde vinha o som, chegaram bem no lugar e começaram a cavar a terra, cavaram profundamente, até que de repente eles perceberam, quando eles viram, estavam dentro da terra, seres humanos, eram vários e vários seres humanos, só que eles estavam nus e os seres humanos olhavam lá das profundezas da terra para os gêmeos lá no alto. E naquele momento, aqueles olhos pareciam dizer alguma coisa. Então eles ergueram as mãos para os gêmeos e pediram por socorro. Os gêmeos então aproximaram daquele buraco, viram aquelas pessoas e prepararam toda a terra. Fizeram ali uma grande fogueira e todas aquelas pessoas estenderam-lhes as mãos e os gêmeos foram retirando do fundo da terra, cada um por vez. Fizeram ali uma grande fogueira e todas aquelas pessoas. Fizeram ali uma grande fogueira e todas aquelas pessoas. Os gêmeos começaram a observar que eles não falavam, estavam ali todos quietos. Então os gêmeos ficaram preocupados, não emitiam nenhum som, não diziam nada. Os gêmeos então tiveram uma ideia. Convidaram um animal, um bicho muito sagrado daquela região. Vejam só, ele está ali, o lobinho. Eles convidaram o lobinho para ver se aquele povo dizia alguma coisa, se aquele povo se animava. Então o lobinho apareceu. E o lobinho brincou com aquele povo, olhou bem nos olhos daquele povo e fez folia e pulou de um lado e pulou do outro e fez muito algazar e fez cócegas e correu para cá e correu para lá. Mas o lobinho não fez com que aquele povo falasse. O povo continuava quieto. O lobinho então ficou um pouco triste porque ele não conseguiu que ninguém falasse. E ele voltou lá para a sua toca. E os gêmeos então ficaram preocupados. E eles pensaram novamente. Quem poderia fazer esse povo falar? Esse povo não tem voz. Esse povo só olha para a gente e não fala nada. Tiveram a ideia de chamar um dos animais mais sagrados. O sapinho. Quando o sapinho apareceu. Ah, mas foi uma alegria. O sapinho pulava para um lado, pulava para o outro, fazia algasarras. E aquele povo, de repente aquele povo começou a rir do sapinho. Deixa eu ver se o povo está rindo aí. Aí tem crianças também. Havia crianças que não sorriam, mas agora parece que as crianças estavam sorrindo. Então o povo começou a falar. Deixa eu ver se as pessoas estão aí falando. E as pessoas começaram também a rir. Exatamente. O povo começou a rir. Deixa eu ver aí se estão mandando corações para aqui, para o sapinho que estão esperando os corações de vocês. Ah, e o sapinho então ficou muito feliz. E fez muitas algazarras. Pulou de um lado, pulou do outro. Deu piruletas. E foi embora. O povo mandou corações. Olha só, o povo ficou alegre e contente. E também aquele povo que não falava nada, começaram a sorrir, começaram a falar. Mas os gêmeos observaram que aquele povo, cada um deles falava uma língua diferente, que não se entendia muito bem. Então os gêmeos tiveram mais uma ideia. Pegaram os povos e separaram em grupos. E cada grupo daqueles povos que falavam línguas parecidas, um idioma parecido daquele povo, foi colocado em cada parte do mundo. E dizem que foi assim, que os gêmeos Urekayu Vakai povoou toda a terra, levando cada um desses povos para uma região do mundo. E dizem que foi assim, que os gêmeos Urekayu Vakai povoou toda a terra, levando cada um dos povos. E dizem que aqui em Mato Grosso e em muitas regiões deste Brasil, Ficaram entre tantos povos, o povo Terena. E foi para o povo Terena que os gêmeos ofereceram sementes de feijão, milho, algodão. E ensinaram o povo Terena a plantar, a colher, a fazer as suas casas, a cuidar da terra, a respeitar a natureza. E o povo Terena se tornou um dos povos agricultores da terra. E hoje eles vivem aqui em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, na região de São Paulo, cultivando a terra e cultivando a sua cultura. Então quero que todos aí que estão nos assistindo, uma salva de palmas para o povo Terena. Muitos corações subindo para este povo, todos os povos indígenas aqui da terra, do nosso mundo. Todas as nações, uma grande salva de palmas, corações subindo. Quero ver muitas palmas aqui para o povo Terena. E foi assim. Lá no início do mundo, que a terra foi povoada. E o povo Terena dizem que eles sempre moraram em meio às morrarias. Hoje eles vivem em várias regiões do nosso Brasil. E aqui eu pude conhecê-los. O Aldeia Limão Verde. Um grande abraço para todos da Aldeia Limão Verde, lá daqui da UANA, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para o povo Terena, também lá da Aldeia Copenotim, lá de Peixoto de Azevedo. E lá de Aquidauana também. Grande abraço. E o povo Terena, sempre morando nos meios das morrarias. Diz a história que um belo dia, dois caçadores daquela aldeia saíam sempre à mata para caçar. Para pegar o seu alimento. E saíam a cavalo a galopar. E um dia, um belo dia, dois desses saíram pela mata durante a tardezinha. E caçaram, caçaram, mas aquele dia não encontraram nada. Os dois caçadores então ficaram assim preocupados, que aquele dia estava muito estranho ali na mata. Olharam assim para os borros e não ouviam nada. Então eles começaram a cavalgar, porque já estava quase escurecendo. E pensaram, temos que voltar para casa, então o nosso povo nos espera. Mas de repente eles perceberam que estavam perdidos no meio da mata. Não conseguiam encontrar o caminho de volta. E a noite já estava quase se fazendo. Os dois caçadores então começaram a ficar com medo. Parecia que a mata estava muito estranha. De repente, eles estavam caminhando assim, atravessando uma estrada. E não sabia se era naquela direção. E perceberam um som. Um som estranho. E vinha parecido que vinha do alto daquele morro. Mas eles ficaram muito com medo. E um deles disseram, acho que devemos ir embora daqui o mais rápido possível e encontrar a saída desse lugar. E nunca nós ficamos perdidos assim na mata. O mundo anda estranho. A natureza, a natureza nos fala. E a gente não consegue ouvir o que ela quer dizer. Estamos todos ensurdecidos. De repente, no meio da mata, ecoou. Era um som que ecoava por toda aquela região. Desde as profundezas da terra, até o alto do céu, até o alto dos morros. Os dois, os dois caçadores ficaram preocupados. Os cavalos ficaram assustados. E de repente, eles perceberam que estavam sendo observados. E muito assustados, começaram a sair daquele lugar. E começaram a tentar encontrar uma saída daquela mata. E aquele som vinha recuando. E parecia que estava cada vez mais próximo deles. De repente, eles começaram a andar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Até que do nada encontraram um rio. Era um rio com águas bravias. Mas a sensação estranha de medo, parecia que tinha algo que os perseguia. Ah, eles não esperaram, não. Colocaram os cavalos dentro d'água. E começaram a atravessar aquele rio. A noite já estava quase chegando. Estava um pouco escuro. Os cavalos, assustados, rapidamente começaram a nadar até atravessar a outra margem. E ouvia-se o eco no meio da mata. Quando os caçadores chegaram a outra margem do rio, eles olharam para aquela mata que já estava escura para tentar entender o que estava acontecendo. De repente, de dentro da mata, surgiu um ser muito estranho. algo sombrio, alto. Como ainda estavam nos últimos raios de sol, aqueles dois caçadores, assustados, ficaram a olhar para aquela coisa estranha e observaram na sua direção. Ela foi caminhando bem lentamente. E os dois caçadores perceberam que os pés daquela coisa eram em forma de garrafa. Eles ficaram tão assustados, porque nunca tinham havido nada de igual. Foi neste dia que os dois caçadores correram para as suas aldeias, assustados, e lá disseram que tinham visto pela primeira vez o ser pé de garrafa. E foi assim que surgiu entre os povos Terena a lenda, a história do pé de garrafa. E essa história percorreu por todas as aldeias, até que a noite caiu. E foi assim que essa história aconteceu, rio acima e rio abaixo. E quem gostou, que conte mais quatro. Conte, conte, conte essas histórias. Quero ver corações subindo, porque essas histórias ainda mal acabaram de chegar. Quando a noite se fazia em meio às morrarias, bem assim entre o Morro do Amparo e o Morro do Vigia, no meio da mata, diz a história dos povos Terena, que os animais faziam apostas entre si. Os animais eram muitos perspicazes, eram muitos travessos, e este povo sempre observava que os animais da mata tem a nos dizer. Vejam só vocês, eles estão por aqui. E numa bela noite, adivinhem o que aconteceu. Num desses animais, chamado Kipaé, Kipaé significa Ema, um dos animais sagrados para o povo Terena. Diz que Kipaé resolveu lançar um desafio para o Yavaú. Yavaú significa Caracol. Então Kipaé desafiou o Yavaú para que quem soubesse e quem adivinhasse qual lado o sol nasceria, iria ganhar a aposta. Vejam só vocês que eu irei apresentar agora Kipaé. Kipaé. Kipaé surgiu, só reparamento, bem devagarzinho, no meio da mata, bem de madrugada. Kipaé. Pelo que vejo, ainda está noite Olha que escuridão aqui Mas aquele, olha ele está bem ali escondido Aquele Yavaú, vejam vocês, me desafiou Achando que é mais esperto que eu E eu também desafiei esse tal do Yavaú Eu sei e vou descobrir sozinho de que lado nasce o sol Deixa eu pensar, mas está um pouco escuro E é um pouco difícil de saber ainda Mas eu quero que vocês que estão aí me assistindo Possam me ajudar As crianças principalmente Vocês sabem de que lado nasce o sol? Deixa eu me ver que eu quero ler o que vocês estão aí escrevendo Escrevam por favor de que lado nasce o sol Será do lado direito? Será do lado esquerdo? Será para o alto? Será para baixo? Oh, que dúvida cruel Hum, muito bem Vamos pessoal, me ajudem a descobrir de que lado nasce o sol Hum, de que região? Deixa eu me ver Não, eu acho que vocês estão enganados Vocês também não sabem de que lado nasce o sol? Eu preciso saber primeiro Antes que aquele Yavaú apareça aqui E descubra Antes que eu descubra Eu quero ganhar essa aposta Porque eu sou uma Ema Uma Ema E meu nome é Kipae Hum, tá também Deixa eu me ver aqui o que vocês estão escrevendo Hum Eu acho que vocês não sabem Da região leste Da região oeste Da região sul Da região norte Vocês estão me deixando confuso Eu não entendo nada disso que vocês estão dizendo Ah, mas eu tenho uma ideia melhor Eu vou me esconder Bem ali Entre o morro do Amparo E o morro do Vigia E ali que aparecem os primeiros raios do sol do dia Assim que eu vê-lo Vou ganhar esta aposta Mas vamos combinar aqui Não diga nada ao Yavaú Quando ele chegar Que eu fui ali esconder E ganharia esta aposta Será que eu consigo? Ou região leste? Mas a região leste fica para o lado direito Ou para o lado esquerdo? Ou para cima? Ou para baixo? Eu não estou entendendo nada Eu acho que eu vou fazer A minha estratégia Não diga nada para o Yavaú Quando ele chegar Vou ali esconder Vou ali esconder Que sono que progressa nesta manhã Acordando assim Eu me lembrei Eu me lembrei que eu fiz uma aposta com o Kipaé Eu tenho que saber e adivinhar De que lado nasce o sol Mas espere um momento Espere Eu estou um pouco confuso Eu queria que vocês me ajudassem Vocês que estão aí me vendo De que lado nasce o sol? Será para este lado? Ou será para este lado? Aqui na mata é muito difícil Porque ainda está escuro E eu não consigo enxergar muito bem Vocês podem me ajudar? Me digam aí crianças E adultos também De que lado nasce o sol? Aquele Kipaé? Onde está aquele Kipaé? Ele é muito esperto Eu acho que ele vai descobrir primeiro que eu Mas eu sou mais esperto E vou descobrir primeiro Enquanto isso Escrevam e me mandem corações Que eu adoro corações Me escrevam aí De que lado nasce o sol? Me ajudem pessoas Me ajudem Eu vou aqui Dar uma espreguiçada Todo mundo aí espreguiçando comigo Ai que preguiça Ai que preguiça Deixa eu ver se vocês já escreveram Deixa eu ler aqui De que lado nasce o sol? Na região leste Oeste Sudeste Centro-oeste Para cima Para baixo Para o lado direito Para o lado esquerdo Ai vocês estão me deixando confuso É muito confuso O que vocês estão escrevendo aí Eu não consigo entender muito bem Mas eu tenho uma ideia Uma ideia melhor do que a ideia E as descrições dos seres humanos Ai que preguiça Eu vou me esconder bem ali E com isso vou descobrir Primeiro De que lado nasce o sol Deixa eu me ver aqui Ver aqui também Ai mas vocês não sabem nada Aqui eu vou aqui um pouquinho Ah encontrei Olhe lá É bem aqui desse lado O raio de sol É o Ah o caché Caché significa sol É Bom dia sol O nati caché Ai o nati caché Eu acho que aquele que parece Se perdeu no meio da borraria E eu Venci A aposta Porque essa história Fui eu que contei Para os seres humanos E como vocês sabem Eu Sou O mais esperto Ah Observe os animais Porque eles tem muito A nos ensinar O nati caché O nati caché O nati caché Bom dia Que pai Bom dia Povo Terena Bom dia A todos Que estão me vendo Vem se aposta Eu vou tirar uma sonequinha Agora Não 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 Gente E assim Dizem Que foi a vez Em que o Olha só Está dormindo ali O Yavaú Ganhou a aposta Do que pai é Mas esses animais Da mata Esses bichos Da mata Esses bichos Tem muito a nos ensinar Como eles mesmos Disseram Mas Não acabou não Vejam vocês O próximo O próximo bicho Que tem algo A nos ensinar Exatamente Eles estão ali Olha E parece que eles estão dormindo Ah É o Yunaem Yunaem É o lagarto Isso E vejam só O cué O cué É lobinho E diz a história Que um belo dia O Yunaem Lançou um desafio Para o Lobinho O cué Eles queriam saber Quem iria adivinhar primeiro Qual que é o tempo Da folha Da flor E do fruto Então os animais Vão nos ensinar Espero que as crianças Estejam nos assistindo também E os adultos também Possam aprender muito Com os nossos animais Da mata Vou chamá-los Numa bela manhã Do mês de agosto Que estava bem quente Havia uma seca Uma seca na mata No nosso cerrado No nosso cerrado E os animais Estavam assim Com muita fome Então por isso Que o Yunaem Desafiou o cué O lobinho Para saber qual deles Adivinharia primeiro Qual era o tempo da flor Da folha E do fruto E aquele que adivinhasse Iria ter o alimento Primeiro do que os demais Vejam só Gente Eu acho que já está acordando Aham O lagarto O que está acontecendo Está tudo muito seco Onde estão os alimentos Dessa região Mas eu estou observando Que tem muita queimada Mas esses seres humanos Que vivem fazendo queimadas Em todas as regiões E eu estou com fome Falta alimento para nós Mas Olha só Aquele tal de O cué Está bem ali na toca Ele está assim Dormindo E Ele me desafiou Disse-me que Para que eu possa Ter o primeiro alimento Eu tenho que adivinhar Qual é o tempo da folha Da flor E do fruto E vocês aí Seres humanos Vocês Podem me dizer Qual é o tempo da folha Da flor E do fruto Parece que vocês não sabem Eu fiquei um pouco na dúvida Eu tenho que Eu tenho que adivinhar logo Porque senão O cué vai adivinhar primeiro E não pode Porque eu estou com mais fome Do que ele Vamos lá Escrevam aí Para que eu possa Ver Qual é o tempo da folha Da flor E do fruto Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que vocês não sabem Da primavera No verão No inverno Ah Mas sabe de uma coisa Eu não vou esperar O tempo passar Porque minha fome É muito grande E eu preciso comer logo E eu preciso descobrir logo O tempo da folha Da flor E do fruto Eu tive uma ideia Como vocês sabem Eu sou um lagarto E o naim É na linguagem do povo terena E os lagartos Trocam a casca Eu vou tirar a minha casca E vou ficar bem ali É Vou ficar ali Disfarçado Então quando o cué chegar Vai pensar Que eu estou dormindo E enquanto isso Eu vou correr Para o meio da mata E pegar todas as frutas E comer primeiro Porque eu vou estar lá Quando as frutas Virem E vocês Humanos Não digam nada Quando o cué chegar Não digam nada Vamos combinar aqui Espera aí Eu vou ali tirar a minha casca E depois eu fujo Para o meio da mata E fico lá esperando A primeira fruta E me alimentarei Bastante Oh Vocês não sabem nada Seres humanos Oh Oh Gente E foi assim Que o Iunae Tirou a casca Exatamente E o Iunae Tirou a casca dele Deixou ali Bem no canto Para que o cué O lobinho Não imaginasse Que ele estaria ali Dormindo Mas ele estaria Já está fugindo No meio da mata Porque é só a casca Que ele vai deixar Ai Espera aí gente Eu acho que o lobinho Está vindo Ele acordou O lagatoca Espera aí Que eu vou chamar O lobinho O que está acontecendo aqui Quem são vocês Quem são vocês Que estão me vendo Ai do outro lado Ai Eu estou acordando agora Ali da minha toca Estava tirando uma soneca E lembrei-me Eu lembrei que Aquele tal de Unaem Aquele lagarto Travesso Me desafiou Eu não gosto Assim de desafios É porque Ele pensa Que eu não sei Mas estamos Em tempo de seca Eu estou com uma fome Uma fome terrível Não temos mais Não temos mais alimento Nas matas Esses seres humanos Acabaram com tudo E eu tenho aqui Que adivinhar agora Qual que é o tempo Da folha Da flor E do fruto Porque aquele Aquele bicho Que adivinhar primeiro Vai ter o seu alimento Primeiro E eu estou com muita fome Mas antes Eu quero saber Vocês aí Que estão me vendo Vocês tem algum alimento Para me dar? Deixa eu ver Vocês Que alimento vocês comem? Que alimento vocês comem? Eu quero que vocês escrevam aí Porque eu sou muito esperto Eu sei ler Eu aprendi a ler Vocês pensam Que os animais Não sabem de nada? É Eu sei de tudo É Vocês não tem nenhuma banana? Assim um caju Uma manga Uma boca e uva Mas eu gosto tanto Não Deixa eu ver O que vocês tem Para eu comer Estou lendo aqui Vocês tem feijão? Ai feijão Não sei se eu como feijão Eu como frutas É Na falta de outros alimentos Eu como fruta Deixa eu ver Ai Mas vocês não tem um alimento Nada aí Para me dar não? Puxa Mas peraí Eu me lembrei Cadê aquele tal De lagarto Travess Aquele Unaim? Cadê ele? Cadê ele? Vocês viram O Unaim? Ai Ninguém viu nada Vocês também não observam Nada que acontece Nesse mundo Observem o mundo É Porque o mundo Os animais Têm muito a nos ensinar Têm muito a ensinar A vocês Ah Estou lendo É Unaim Unaim Está dormindo Olha só Eu Eu vou acordá-lo Porque Ele tem que me ajudar Também Não Unaim 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 Acorda Acorda Você me desafiou E agora Eu acho que eu já sei Qual é o tempo Da folha Da flor E do fruto Vamos Unaim Eu já vou ganhar Esta aposta Oi Unaim Gente Parece que ele está dormindo Não me ouve Não me ouve nada Deixa eu pegar Aqui um Unaim 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 Cadê Unaim Isso daqui É a casca Do Unaim Ai Eu não acredito Vocês aí Humanos Sabiam disso O tempo todo Pensa que eu não sei Unaim Me enganou Deixando a casca E aquele lagarto Travesso Fugiu Para o meio da mata Uma hora dessas Ele está já Pegando as primeiras frutas Mas Enquanto Bom Não vou fazer nada Deixa aqui A casca Do Unaim Mas Eu continuo Com fome Lembrei Tive uma ideia Uma ideia Maravilhosa Eu tenho Um alimento Aqui Escondido Vocês querem ver Qual que é o meu alimento Digam aí Se vocês querem ver O meu alimento Pensavam que eu não tinha guardado Um alimento Está bem aqui O meu alimento Está no ninho O nome dele é Chucuyó Isso Chucuyó É tão bonitinho Chucuyó Vou chamar o Chucuyó Chucuyó Acorde Chucuyó Oh Que bonitinho Chucuyó Chucuyó É Ah Pisco os olhinhos Chucuyó Pisque os olhinhos Olha gente Ele piscou os olhinhos Ele está bem ali No ninho O meu alimento O meu alimento está no ninho Chucuyó Ah Feche os olhinhos Ah O Chucuyó Fechou os olhinhos Vou pegar o Chucuyó Para que vocês possam conhecer o meu alimento Chucuyó Oi Chucuyó Ah Ah É Chucuyó Agora você não escapa Olha aqui O meu alimento Que eu falei para vocês É um passarinho Chucuyó Eu acho que eu vou almoçar Hum Já está na hora do almoço Né É o meu almoço Vocês não me deram nenhum alimento Não me deram nenhuma fruta Então eu vou ter que comer É Esse passarinho Chucuyó É O que? Ele está dizendo alguma coisa? Ah O Chucuyó está me falando alguma coisa Deixa eu ouvir O Chucuyó está me dizendo que Vocês seres humanos Só podem me dar alimento Se eu bater palmas É isso Chucuyó? Oh Então Esperem aí um momentinho É Porque aquele Unaem Fugiu E eu só tenho esse alimento aqui Eu tenho que bater palmas É isso Será que é isso mesmo? Ah Chucuyó Mas eu estou aqui com você em minhas mãos E não consigo bater palma Ah Mas eu tive uma ideia Então se eu bater palmas Para esses seres humanos Eles me darão alimento É uma ideia boa Eu vou guardar você ali no ninho Eu vou guardar você ali no ninho Chucuyó E você me espera Tá bom? Enquanto isso eu bato palmas Enquanto isso eu bato palmas E os seres humanos irão me dar alimento Eu vou guardar aqui no ninho É Fique aqui guardadinho Chucuyó Isso Ah Bom Agora Agora ficou fácil É só bater palmas Que vocês darão o alimento É Mas as minhas garras Não deixam bater palma Como que bate palma, gente? Por favor Alguém aí me ensine Como bater palmas Que difícil Peraí Ah Tem que errar Minhas garras não deixam Já sei Tem que Assim Abrir um pouco as garras E eu vou conseguir bater palma Assim Assim Consegui bater palmas Isso Viu, Chucuyó? Eu consegui bater palmas É E agora Vocês seres humanos Me darão o alimento Isso? Aham Ah Como? Não acredito Vocês não darão o alimento para mim? Então Já que vocês não tem nada para me dar Eu vou comer o meu Alimento Chucuyó Chucuyó Volte aqui Cadê o Chucuyó? O Chucuyó O Chucuyó sumiu do ninho O Chucuyó O Chucuyó Cadê? Vocês esconderam o Chucuyó? Ah Eu acho que Ah Ah O Chucuyó voou pela janela Ele voou para longe daqui Lá para o morro Ah Lá para a aldeia Limão Verde E eu fiquei sem o alimento Mas não tem problema Vocês seres humanos São muito cruéis E Não tem problema não Eu vou ali no meio da mata E vou me contentar Com algumas frutinhas Pequenininhas E Voltarei em breve Para que vocês aprendam Qual que é o tempo da folha Da flor E do fruto Respeitem a natureza Chucuyó Volte aqui Chucuyó E foi assim Gente Que O Cué Correu lá atrás De Chucuyó Mas não conseguiu alcançar não Chucuyó Voou para bem alto E Esta história Está chegando ao fim Quero agradecer Vocês aí Ah Também Depois que Os animais Voltaram lá Para a mata É A gente agradece Mais uma vez Ao povo terena Na Ineterena E tem uma canção Aqui Que eu vou Dedicar a vocês Que estão aí A todo o povo terena Também A todos os povos Indígenas Nosso Brasil E do mundo Vamos dedicar Uma canção Que eu aprendi Com a Alessandra Lá da aldeia Limão Verde Lá em Aquidauã Na Mato Grosso do Sul É Uma canção Também Que eu fiz No ritmo Da dança Do Kipaé Que é a dança Da Ema Mas o texto É o texto É o texto Da próprias histórias Recolhida Da oralidade Mais ou menos assim Na natureza Dos terenas Quem é que dá Os sinais São os animais São os animais Coruja Pior o tal cantor Em cima da casa Notícia ruim Cuidado menino Cuidado menina Pássaro estranho Pode chegar Levar a criança E nunca mais voltar Levar a criança E nunca mais voltar Se for noite De lua cheia E uma estrela Brilhar no céu É anúncio De casamento Menina Terena Vai ficar Contente Menino Terena Vai ficar Contente A cobra Cipó Passou No meu pé Cruzou O caminho Do pajé Coisas As boas vão acontecer Só esperar Pra você ver Só esperar Pra você ver E foi assim Então Vituca Anunciou O fim Dessas histórias Quero agradecer Aqui a presença De todos vocês Muitíssimo Obrigada Pela presença Agora vou colocar Aqui meu óculos Pra que eu possa ler Aqui As mensagens Nossa Quanta gente Aqui Assistindo Gratidão Mais uma vez Pra cada um De vocês Vou ler Com muita atenção As mensagens Que vocês deixaram Quero agradecer Mais uma vez A oportunidade De participar Desse Festival Cultura em Casa Agradecer A Secretaria De Estado De Cultura Esporte e Lazer Agradecer Ao secretário Alan Kardec Ao secretário Adjunto Paulo Travem Ao Jean Moura E toda a equipe De produção Que está Aí organizando Esse festival Online Online Então Vão até Ao site Do Festival Cultura em Casa Que vocês irão Acompanhar A programação Tem muitos artistas Daqui a pouquinho Agora às 11 horas Daqui 5 minutos Vai ter outros artistas Apresentando E essa programação É extensa E vai até Dia 24 Gratidão A todos Viu A todos Aí Da aldeia Limão Verde Lá da aldeia Também Copenoti Lá em Peixoto De Azevedo Obrigada Pela presença De todos vocês Gratidão 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 Na Ine Terena Na Ine Terena Assim A minha gratidão Eterna Pela Oportunidade De estar aqui Apresentando Essas histórias A todos Aí Que também Que fizeram parte Né Desse projeto Muitíssimo Obrigada Agradecer A Juliana Também Que aqui Confeccionou As máscaras Das personagens Todo esse painel Aqui Com o grafismo Do povo Terena Aqui Todos os meus Adereços Também Feito pelos Povos Terena Esses objetos Todos aqui Muitíssimo Obrigada Olha É muita gente Para agradecer Então Sintam-se todos Assim Agraciados Tá bom Pessoal E até a próxima Acompanhe o Festival Cultura em Casa Uma salva Uma salva de palmas Para o Festival Cultura em Casa Gente É um festival Que está aí Auxiliando Os artistas Contratando os artistas Graças ao festival Nós podemos ter aqui O nosso cachê Daqui Das apresentações Que nós estamos realizando Pelas lives Então Tenho todo Um bom dia Olha Se cuidem Fiquem em casa Quem puder Vamos nos cuidar Eu cuido de vocês Vocês cuidam de mim E assim a gente vai cuidando Até para que tudo isso passe E ficamos todos bem Muitíssimo obrigada Até breve Gratidão a todos vocês Tchau Beijo gente Obrigada Tchau Compartilhe gente Acompanhe a programação Que está belíssima Está tudo online Vocês assistem de casa Tchau E até breve